Fagner 23, jogo de número 199 hoje do Fagner. Paulo Buena 4, Pablo 3, Guilherme Arana tem a 13. Paulo Roberto, mais uma dura missão. Capita Wilton Pereira Sampaio, na tela do Premier pra você esse jogão, Grêmio e Corinthians. Dois gigantes. Saída para o ataque com o Ramiro, boa bola, recebeu o Luan, tentou cruzado, caiu pra fazer a defesa o Cássio. Já chegou com o seu futebol e olha o Pedro Rocha, agora ajudando o Grêmio lá pela esquerda, tenta o cruzamento rasteiro, afasta Pabllo. A bola sobe, fica com o Fagner, obiou, Cortes retomou a tentativa da caneta. Olha o cruzamento pro Ramiro chegando, afastou o Balbuena, antecipou-se o para... Luan carrega, difícil tirar a bola dele, Edilson, de primeiro cruzamento, lá pro outro lado, não alcançou o Pedro Rocha, também não alcançou o Cortes. Aí vai brigando o Jadson, olha como tá ajudando o Jadson na defesa, é um comprometimento, né, dos jogadores de ataque. Lançamento do Luan, que bola de qualidade nos pés do Cortes, ele contra a Fagner, na cobertura também está o Jadson. Conseguiu achar o espaço pro Pedro Rocha, lançamento pra área, não conseguiu tocar nela o Ramiro, e o Cássio tava atento na... Por isso a homenagem. Informação importante do Júlio César Santos. O Grêmio tenta sair jogando, Paulo Roberto, boa roubada, vai sozinho Paulo Roberto, lindo lance, pintou o golaço, bateu o cruzado, Marcelo, Marcelo, Grói. Vamos dar uma olhada, começou com a roubada, antecipou-se legal, e depois a finta no Jeromel, deixou no chão. Consegue completar, tem um pouquinho mais de espaço agora pra trabalhar o Michel, pensou na jogada, pra velocidade do Pedro Rocha, estava em posição irregular, ele tem uma arrancada. Vai mandar na direção do gol do Cássio, procurando o desvio. Olha o Wilton Sampaio aí. Marcação em cima dos gremistas, Luan foi pra bola, bateu pro gol, essa bola passa pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Mais atrás com o Jeromel. O Júlio, dá uma mão ali de um lado pro outro, tentando contribuir. Olha o espaço, Pedro Rocha vai mandar direto, Cássio! Espalma o goleiro. Sabia finalizar legal, mas tá provando o contrário aí nos últimos jogos, o Pedro Rocha e o Cássio em boa forma. Sempre com a bola pertinho do corpo, joga com o Arthur, este é Ramiro. Bola empurrada pro Edilson, todo o esforço na marcação do Romero, agora é o Michael quem tá por ali. Arthur, teve espaço, bom lançamento, a posição é legal. No mano a mano, Pedro Rocha faz o cruzamento. Rocha, vai Luan de novo, tentativa do levantamento, olha o desvio, Jeromel! Se lamentou, passou lotado, cruzamento do Luan, Jeromel apareceu na... Marcação do Ramiro, bom o toque na frente, nem tão bom assim, né? Melhor pro Jeromel antecipar-se. E ganha a bola com o Rodriguinho. E é sair pro Jadson. Jadson acabou errando agora no domínio. O Luan tava esperto na jogada, roubada de bola pro Luan. E o pessoal do Cartola ligado, né? Cada roubada de bola do seu jogador vai comemorar. Não houve nada, olha o Ramiro, olhou pra frente, tem o Barrios, mais atrás com o Luan. Fagner cercando, o Luan escapou também do Paulo Roberto, trouxe pra direita. Já mudou a marcação pra cima do Luan. Jogando com o Michel, tentativa da bola na frente com o Barrios. Luan, bola rasteira, Ramiro! Um cruzamento que quase toma um efeito e vai pro gol. Jadson e do Rodriguinho. Jogadores que prendam a bola, chamem, atraem a marcação pra si, pros companheiros ficarem livres. E olha que belo passe, agora o Maicon vai chutar, a bola quicou e o Marcelo Grói... Chamou a marcação, deu um toque na frente, criou espaço pro Maicon finalizar. De novo a defesa do Marcelo Grói. É, não adianta só um toque de um lado pro outro. Escanteio cobrado, a bola pelo alto, olha a chance do Balbuena. Teve falta de ataque do Paraguaio. É o que tá sinalizando, vamos ver? Edilson com o Arthur. A aproximação agora do Pedro Rocha, ali acima. Ele toca de lado com o Luan, já voltou pro Arthur. Pisa na bola. Boa marcação do Corinthians. Poucos espaços, a deixadinha pro Arthur. Olhou pra frente, tentativa da... Trouxe para o meio o Pedro Rocha. Aí telegrafou o passe, Paulo Roberto foi esperto. Tenta arrancar do Corinthians. Abriu o compasso, se espichou o Michel. Boa roubada. Luan com o Lucas Barrios, ele tá louco pra mandar de longe! Cássio Caim. Briga pela bola. Mais uma dividida com o Cortes. Ganhou, Fagner na velocidade. Boa devolução! Fagner vai bater, foi travado! Wilton Pereira Sampaio. Chegou a levar o... Tapinha na frente pro Pedro Rocha. Na combinação com o Barrios. Toda a velocidade do Pedro Rocha dentro da área. Dois jogadores pra cima dele. E teve falta na sequência. Miro. Bola rebatida caiu nos pés do Luan. Pediu e recebeu o Pedro Rocha. Vai ser pertinho do... Vem aí o trabalho do Corinthians com mais uma arrancada do Paulo Roberto. Botou na frente de novo. Olha o Paulo Roberto repetindo o que fez no primeiro tempo. Jato bate o gol! No primeiro tempo ele avancou e foi pro gol e quase marcou. Agora ele avancou, cruzou. Jô percebeu a chegada do Jadson. Que bate de primeira e ela... Nicão marca o segundo do Atlético Paranaense. Virou o jogo pra cima do Vitória em Curitiba. Cortês. Bola pra dentro da área. Toque de cabeça! Bem. O Cássio não conseguiu bater com...